Eu estive com ele na época do momento, daquele momento, a gente colocou uma situação e falaram que a gente não foi convidado, sabe? O que é que a gente vai fazer, sabe? Então, essa situação é a questão da pandemia, é uma situação muito triste que a gente não quer caber da gente, a gente não vai ficar, a gente vai viver comigo, nem pra mim, você não vai. É pra gente viver isso, como uma humanidade, a gente vai ficar perto dos filhos da família, por exemplo, que é a alegria de festa, que é a chegada de um filho, que é um momento assim de novo, e principalmente de preocupação, porque você não sabe o que vai acontecer. E a pessoa se fala até com o seu filho. Então, a gente procura a decisão, e eles estão disponíveis, que procuram ajudar e procuram minimizar uma necessidade a quantidade que chega da gente que bate na nossa porta. Se a gente for quantificar, como disse muito bem, na deatomona de nosso canal, a quantidade de ultrassons que chegam à nossa porta, não só a minha porta, que tem o rio, 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 que tem o rio. E a gente vai fazer um tipo de rio, que tem o rio. A gente vai fazer um tipo de rio, que tem o rio. Então, a gente apenas demanda a ultrassons, a gente apenas demanda medicamento, não é a pessoa, né, de ativar. E qualquer medicação, se receita, não é uma consulta clínica. As receitas, a gente não está a gente resolvendo. Isso não é justo, gente. Não é justo. Porque nós, as ditadoras, nós trabalhamos e vivemos o salário, recebemos pra legitimizar, pra finalizar. Mas quem recebe pra finalizar, não sai. Até a palmaça básica funcionando. Pra ter o programa de óleo no carro, no NASCE, pra atender, a gente falando assim, não é o executivo. Então, nós fizemos essa visita ao CAC, ao CAC, ano passado, identificamos a necessidade. Fizemos, já, com o vereador, profissional, inclusive, estamos acompanhando a presença do presidente dessa casa formosa, no momento em que tivemos vários parceiros pacientes ali, as pessoas assistidas, pelo serviço, pelo crente, que nos colocou a necessidade. E essa necessidade não foi inserida. Essa necessidade é a que o mestre. E não é porque o vereador sabe, o vereador do mundo, o vereador profissional é o vereador, que é a posição, chega a fazer uma necessidade. Não, porque eu tenho certeza que chegue pra vocês. Não vem quando o vereador de situação. E nós, como os eleitos, que é o vereador do povo, a gente não vive o traçamento, a gente não pode fazer uma necessidade. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E esse sentimento não é só meu. E não é só nós. Então, a gente precisa ver, as ações acontecerem no município. A gente precisa ter esse entorno de que o dinheiro está chegando, mas que está sendo executado da maneira correta do que é pra ser feito. Aquele decreto. A questão da educação. Nós precisamos de um objetivo. A sapo caia tá sem ônibus. Eu falei aqui desse ônibus, a sapo caia do passado pra fazer. Então, a gente não tem condição de transportar. Os alunos são seres humanos, são crianças. Então, a gente precisa, né, ter, se colocar com o carro do outro. A gente precisa ter sensibilidade. Eu vou colocar com o carro do outro, se não tem condição. Eu tenho que parar de fazer isso. Então, por que que eu quero falar com o filho dos outros? Por que que eu quero com os filhos dos outros? Por que que eu quero com os filhos dos outros? Por isso que eu quero com o meu? Mochila, material solar. Quanto de material solar? Eu já me perdi esse ano, no chameiro. Da hora de sair o alho até a reunião. Quanto? Quanto de mochila? Quanto de lápis? Cadê? De sete quilômetros? Quanto de partamento? Porque a gente não está exigindo, mas daqui a pouco eu exigia o partamento. E tem que ver para que o município faça essa demanda e cumpra essa demanda de partamento. Então, a gente precisa colocar a realidade. Não é porque nós estamos aqui, mas só nos depósitos. E realmente, a gente nessa cidade cheia à nossa porta. eu gostaria muito de nos acompanhar com essas mães, porque nós acompanhamos. eu tenho uma filha, eu tenho uma filha que precisa de atendimento especial também. Graças a Deus, nós temos condição de arcar com a necessidade e com os profissionais que ela precisa. E a gente vê a condição. E a gente vê a condição. Gente, é sensível. A minha filha, dos cinco anos, ela não falava. O atendimento da fonoaudióloga, da psicopatagoga que nós estamos tendo hoje em nosso município, da atendimento ocupacional, da psicóloga, que é uma equipe multidisciplinar, eu vejo a condição. Ela não tem nada de atraso das outras crianças. Ela começou a falar há cinco anos. Mas ela foi acompanhada. Ela teve um estímulo. Ela teve um benefício na hora que vai se fazer. Então, as outras também precisam. E eu disse que o meu dinheiro é procurando, faz uma viagem, é procurando, sabe da necessidade dos seus municípios, é fazer isso, querido. Mande o dinheiro. É porque ele quer que as crianças sejam assistidas. Que os pais, que não tem condição de arcar uma despesa assim como eu tenho, fornei seu filho, vê seu filho crescer e saber que lá na frente ele vai ser uma criança. Sem precisar com autonomia, sem ser evidente. Ele vai conseguir autonomia e significar em condição igual aos outros jovens. E se formar e ter uma vida normal como todo mundo. Então, gente, eu gosto de dizer que a luta é constante e permanente. O nosso papel, quanto legislador, quanto representante do povo, nós vamos continuar fazendo. Independente da gestão, independente que ele esteja lá. Quando estiver aqui, nessa casa, o meu papel é isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.